Oi galerinha de excelência, galerinha do meu canal, eu tirei esse dia para fazer vários vídeos respondendo muitas perguntas que vocês me mandam sempre nas minhas redes, no facebook, no instagram, no snap e até aqui mesmo nos comentários do youtube, vocês sempre mandam perguntas e eu vou tentar responder todas elas. Obrigada pelos comentários, pelo carinho e eu fico muito feliz em poder estar ajudando vocês sempre. Bom, hoje a pergunta de hoje é, como eu faço para estudar melhor? Por onde começar? O que fazer? Eu não sou a expert dos estudos, gente, porque eu não sou nem CDF, eu não sou nem estudiosa. Eu vou perguntar se eu tenho que estar aqui estudando, eu prefiro estar no cinema, assistindo filme, estudando Buenos Aires ou então viajando, que é uma coisa que eu amo fazer. Mas estamos aqui para isso, para estudar, para ser médico, para poder ajudar, para poder fazer as coisas com ciência e com propriedade, a gente precisa ter conhecimento. Então, como é que eu faço quando eu estudo, né? Quando eu estudo. Mas eu, eu sempre procuro observar as pessoas, eu sou muito observadora, conversar com elas também e tentar extrair o que elas têm de bom. Na verdade, não existe um método específico de estudo. Esse aqui você vai, como é que eu faço para estudar para essa prova, para esse assunto, para... Gente, o segredo é estudar. Sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem segredo para você sair bem numa prova. Você tem que gastar tempo lendo, lendo, relendo. Tem gente que tem facilidade. Ler uma vez, já entendeu tudo. Eu tenho que ler dez vezes para poder entender uma coisa. E às vezes, depois da décima, eu tenho que ler onze para ver se ficou mesmo. Às vezes, me repito e às vezes eu me pergunto e eu esqueci. Bom, cada um tem um limite. Cada um tem uma facilidade. Tem gente que tem mais facilidade. Tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que anda em dez quilômetros por hora. Tem gente que anda em cinquenta. Tem gente que anda em cem quilômetros por hora. E a maneira de estudar também é muito peculiar e exclusiva e muito pessoal para cada pessoa. Tem gente que gosta de estudar fazendo resumos. Então, ele lê o livro e faz um resumo daquele capítulo. Lê um livro de determinada matéria e faz um resumo. E perto da prova, ele só pega todos esses resumos que ele fez. Tem gente que já não estuda com resumo porque diz que perde muito tempo. Então, tem gente que também não gosta de estar escrevendo, copiando. Lê uma coisa e entendeu. Acabou. Tem gente que gosta de estudar vendo vídeo na internet. Ah, não. Vou ficar vendo vídeo. Fica, fica, fica. Fixou. Você já sabe e já explica para qualquer pessoa. Tem gente que é muito visual. Ele precisa de algo mais dinâmico, mais prático. Esse negócio de estudar na internet é um problema porque você está aqui vendo um vídeo de biologia. Divisão celular. Daqui a pouco apareceu um negócio ali do programa de não sei quem. A notícia de não sei quem. E você, pum, vai lá e clica no outro vídeo que não tem nada a ver com o que você estava estudando. Ou então, esta coisinha que se chama celular, ela fica nos importunando. Então, aí você já tem vários grupos da faculdade porque quando você começa a fazer uma matéria, tem um grupo da matéria tal, o grupo da matéria tal, o grupo da aula particular. Então, você, ah, não. Estou na internet. Estava no grupo, estava vendo aqui umas questões que me mandaram, sabe? Umas possíveis questões da prova. Então, você fica lá na internet e aí você estava vendo a questão da prova no grupo da faculdade. E aí, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu namorado, todo mundo falou com você e você já se distraiu por causa dessa coisinha aqui que se chama tecnologia. Essa e essa aqui que eu estou gravando, que é computador, é Facebook, é Instagram. E logo eu, que sou uma pessoa hiperativa, super distraída. Qualquer coisa, se passar uma mosca, eu fico, mosca. Tipo, qualquer coisa me distrai. Aí, você estuda em casa, você vai no banheiro, você vai fazer um brigadeiro, você vai fazer uma banana, ela dá fome, dá vontade de pintar a unha, dá vontade de serrar a unha, de pegar o alicate, ficar mexendo. Ou então, de ficar fazendo borboletinha com as canetas. Bom, eu, eu, Camila, funciono muito estudando com alguém. Porque quando você estuda com uma pessoa, você vai pegar o celular, aí você não vai pegar não. Porque ela vai dizer bem assim, ah, não vou ajudar mais com essa menina, não, ela só fica no celular. Aí, você quer mostrar que está estudando, que está focada, a outra pessoa também. Então, uma ajuda a outra. É melhor que sejam dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. O que você sabe, ela sabe, ela pode te ajudar. Tem gente que não gosta de estudar com ninguém, que gosta de estudar sozinho e produz muito bem com isso. Eu também acho uma ótima, mas eu prefiro estudar com alguém. Alguém que saiba mais que você. Não que você interesse, mas é bom você estudar com pessoas que sabem mais. Porque ela vai te ensinar e o que você aprendeu dela, você também pode explicar para outra pessoa. Você até se sente, poxa, estou sabendo. Tem gente que gosta de estar com gente que sabe menos, porque a outra pessoa vai ficar calada e ela vai ficar explicando tudo para a pessoa. Então, assim, depende muito de cada situação, de cada ocasião, de cada pessoa. Eu vou falar um método que eu peguei para mim. Tipo assim, aqui em Buenos Aires, no Brasil eu não tenho esse costume de ir para a biblioteca, mas aqui em Buenos Aires eu acho fantástico. As pessoas realmente vão para a biblioteca, que tem muita biblioteca, são limpinhas, acessíveis, o clima é agradável. São bem legais, assim, a iluminação, as mesas, as cadeiras são confortáveis. Eu já cheguei a passar mais de 10 horas em bibliotecas aqui. Eu moro perto do congresso, então tem a biblioteca do congresso, tem a biblioteca nacional, tem a de Lor Maestros, que eu amo. Que se uma pessoa fizer, tipo, parece que é um silêncio absoluto. Então, assim, se você começar a estudar, criar uma disciplina, se você não trabalha, né, e você puder fazer isso, por exemplo. Você acorda para estudar, como se fosse um emprego. Na verdade, estudar é mais difícil do que trabalhar. Porque quando você trabalha, o seu galardão é o dinheiro que você ganha todo mês, então você sabe que ele vai entrar. E às vezes, a medicina, principalmente na UBA, é um pouco cruel, porque você estuda, 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 estuda. E talvez você não vai passar naquela prova, sabe? Porque depende muito do seu emocional, de como é que você tá, de como você não tá. Então, assim, eu vou pegar o preço aqui, porque eu vou atender a porta para o namorado. Mas eu vou levar o notebook, porque eu não vou gravar outro. Entendeu? Tá bem? Foi. Então, galerinha, eu me perco no que eu tava falando, mas eu vou continuar falando. Estudar. Ah, então, faz como se fosse um trabalho pra você. Como? Você acorda todos os dias, né? Eu acordo todos os dias, sete e meia da manhã. Então, oito e meia, eu tenho que estar pontualmente lá na biblioteca, sentada, com todo o meu material estudando. Desliga a internet e, sei lá, você vai colocar pra meio-dia, você pega seu computador ou seu celular, pra poder, olha, quem mandou mensagem, tirar alguma dúvida. Se você fizer isso todo dia, você vai pra biblioteca e meio-dia você volta pra casa. Depois, à tarde, você vai de novo, porque aí você... É bom você ter um lugar fixo pra estudar, um ambiente confortável, agradável. E quando você tá na biblioteca, você olha pras outras pessoas, elas estão tudo estudando e você... Eu também tenho que ficar estudando. Então, assim, dá um estímulo também pra você que quer estudar. Tem gente que faz resumos, tem gente que faz uns mapas, tem... Na internet, principalmente aqui no YouTube, tem um milhão de dicas de estudo. Eu não sou a pessoa mais apropriada, porque eu nunca fui uma pessoa hiper, mega, super, ultra power, estudiosa. Mas o segredo do sucesso, principalmente no estudo, é tempo investido. Tudo aquilo que você foca, estuda, expande. Então, se você estuda, minha filha, você vai passar. Pode não estar certo na primeira, na segunda, na terceira, mas uma hora vai dar. E quando vier, vai ser uma explosão de sucesso. E você vai ver, poxa, tudo aquilo que eu estudei valeu a pena. Todo, todo o esforço. Não vai ser no tempo que você quer. Mas uma hora, você vai ver, poxa, todos os meus frutos investidos valeram a pena. Agora, o meu namorado acabou de chegar. Eu vou parar o vídeo. Mas eu espero ter ajudado vocês e ter respondido essa dúvida. Como estudar? Qual a melhor maneira de estudar? Beijo da excelência pra vocês. Oi, amor, tudo bem? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, galerinha.